USP Universidade de São Paulo, Engenharia Elétrica Engenharia Elétrica trata-se na área básica do ingresso e possibilitará a graduação nas seguintes bacharelado de Engenharia Elétrica ênfase na computação, bacharelado em Engenharia Elétrica ênfase na automação de controle, bacharelado em Engenharia Elétrica ênfase em eletrônica de sistemas, bacharelado em Engenharia Elétrica ênfase em energia de automação elétrica, bacharelado em Engenharia Elétrica ênfase na telecomunicações